Eu quero fazer dois convites pra você. O primeiro, é claro, pra que você venha aproveitar a oportunidade única e imperdível. Últimas unidades aqui do Prime A, com apartamentos de dois e três dormitórios. Só que eu quero que você venha aqui no stand de vendas, porque aí um corretor de plantão vai levar você pra conhecer essa estrutura fantástica que não tem igual. Certo, Léo? É isso mesmo, Miriam. Todos os apartamentos, como você bem disse, de dois e três dormitórios, com suíte, terraço gourmet, já tem churrasqueira na varanda, todos com duas vagas de garagem. Além disso, nós temos aqui, inclusive no stand de vendas, você pode observar esse lazer maravilhoso no condomínio. São três piscinas, quadra de esporte, churrasqueira, playground, espaço gourmet, espaço mulher, fitness e muito mais. Prontinho pra morar. E a localização realmente é imbatível, né? É isso mesmo, ela é estratégica. Nós estamos aqui ao lado do Anel Viário Magalhães Teixeira, que liga as principais rodovias, os principais shoppings. Também aqui vizinho, nós temos o Carrefour Valinhos, estamos próximo ao Parque Prado, ao Centro, ao Cambuí, à Faculdade Unip, ou seja, uma grande infraestrutura aqui no nosso entorno. O segundo convite é o seguinte, agora, dia 17 de outubro, você vai vir aqui no plantão de vendas, que vai ser o melhor negócio da sua vida. Manda, Léo. É isso mesmo, nós temos um evento fantástico, preparado diretamente pelo incorporador, onde todos os nossos corretores da Picolota Imóveis e da Lopes estão preparados pra apresentar essa condição comercial arrasadora. Só que atenção, é somente no dia 17 do 10, a partir das 9 horas da manhã, aqui no stand de vendas. Então eu convido a todos vocês que nos assistem e vocês que já visitaram em alguma ocasião o Prime Aqua e vocês que procuram um imóvel prontíssimo pra morar. Então venha conferir, nós estamos aqui na rua Sargento Luiz de Moraes, número 34, esquina com a Avenida Engenheiro Antônio de Paula Souza, a altura do 3.400, lembrando que a realização... Panambi em Corpo. Intermediação. Picolota Imóveis e Lopes. Agora é a hora de você sair do aluguel e vir morar aqui, ó, pra Inhágua, esperando por você.